Eu quero apenas olhar os cantos Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga O meu irmão com o meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar quer estar por perto, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte